Queria cumprimentar e dizer também a alegria de poder estar aqui junto com a nossa vice-governadora Rana, ela que tem me ajudado como coordenadora de governo, como secretária de planejamento, e ela que é a responsável pela implementação das usinas da paz. E a Rana tem feito com a sua equipe, com a nossa equipe, um grande trabalho para colocar rapidamente com que essas usinas possam ser construídas, com que essas usinas possam acontecer. Porque essa usina da paz, ela é uma parceria. É uma parceria, primeiro, da Câmara e da Prefeitura, que doam o terreno para o governo do Estado. E o governo do Estado implementa e constrói a sua usina da paz. Nós entregamos motos para a Guarda Municipal, numa parceria da Segup, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, com a Guarda Municipal. Hoje nós entregamos benefício habitacional do problema à sua casa. Use de forma correta. Comprem material de construção no comércio do Mojú, para ajudar o comércio. contrata a mão de obra do pedreiro, do carpinteiro, aqui de Mojú, para gerar renda, para circular o dinheiro aqui na cidade. E, claro, aproveitem essa oportunidade para melhorar a casa de vocês. A todos os empreendedores que estão recebendo o seu crédito cidadão e seu apoio do governo, para que você possa ampliar uma atividade econômica, um pequenino, um microempreendedor, um pequeno empreendedor, um empreendedor individual, para que você possa abrir um pequeno negócio e você possa fazer com que, a partir do seu talento e da sua vocação, você garanta uma renda e uma oportunidade para cada um. Quero festejar, Nilma, ao hospital aqui do Divino. Parabéns. Parabéns pela estrutura que está sendo montada. E eu quero voltar aqui junto com a Rana, com a Dona Elsoni, com o Iram, com a Renilce, com o Vanderlan, com o Elias, para entregar o Hospital Geral do Mojú junto com você. Esse hospital é um sonho da população.